olá meus amigos estou no mise en place nos preparativos aqui no peixe na brasa eu vou mostrar aqui minha rotina o processo de preparação eu já ajeitei o barco aqui vou mostrar aqui pra vocês né os itens e ingredientes aqui para a receita eu vou mostrar aqui então vou utilizar três tomates brócolis duas batatas duas cebolas louro colorífico colorau né sal alho dendê o azeite o arroz banana decoração uma pimentinha que eu vou estar fazendo um peixe espalmado na brasa e com molho de camarão com baiano molho e baiano de camarão fica maravilhoso e o arrozinho branco para acompanhar um arroz com brócolis aqui já as panelas os itens que eu vou estar utilizando né então agora vou pra vou tá indo pra praia pra pra tá preparando a churrasqueira o carvão tá aqui o peixe que eu vou limpar aqui tá aqui um xerelete água e vira um carapau aí tô levando o álcool a grelha então já tô levando tudo pro pra eu já tô levando tudo pra praia né com caiaque eu vou mostrar aqui o processo pra vocês é mas sem remo não vou né sem remo não tem como ir vou novamente prender aqui o barco é que eu tô nesse processo com a câmera e então pra mim é tudo novidade que a ideia onde a um canal de desafios é morar um ano a bordo então acho legal tá mostrando pra vocês o meu dia a dia minhas dificuldades minhas essa rotina que de de tá morando em cima de caiaques né acho que esse que é o que é o que é o inusitado da história e nesse paraíso né deixa eu pegar aqui o remo que eu tava esquecendo e aí e aí e aí e aí e aí praia preparar o peixe Obrigado.